O que é o hospital batalhante? Seguindo com ingresso na mão, senhores, ingresso na mão, entrada subter, seguindo com ingresso na mão, senhores, facilite o seu acesso, seguindo com ingresso na mão, senhores, não pode entrar com rata ou garrafa de vidro, senhores, seguindo com ingresso na mão, facilite a sua entrada. Não pode entrar com rata ou garrafa de vidro, senhores, facilite o seu acesso, seguindo com ingresso na mão, senhores, não pode entrar com rata ou garrafa de vidro, não pode entrar com rata ou garrafa de vidro, senhores, facilite o seu acesso, seguindo com ingresso na mão, ingresso na mão, senhores, facilite a sua entrada, seguindo com ingresso na mão. Seguindo com o ingresso na mão senhores. Facilite a sentada no estádio, senhores. Não pode entrar com uma ataxa, a rapa de vidro. Seguindo com o ingresso na mão pra acessar o estágio, não pode entrar com mata, ou uma arpa de vida, senhores. Facilite a sua entrada, seguindo com o ingresso na mão, senhores. Ingresso na mão. Não pode entrar com mata, ou uma arpa de vida, senhores. Não pode entrar com mata, ou uma arpa de vida, enganom. Não pode entrar com lata, apolgar a rapa de vida, senhores. Seguindo para a rapa de vida, senhoras e senhores, não pode entrar com lata.